Para de bandido, para de bandido Para de bandido, para de bandido, para de bandido Caralho, é de tripa porra, só lançamento Paga de bandido, ai mano sem caô Que bandido é você que só atrasa morador É a lei da favela, nego tem que respeitar Na verdade cê é um rato de celular Bandido que é bandido, nunca corre, nunca treme Não é que nem você que fica aí roubando tênis Se acha criminoso, terror do 5x7 Arrastando a quebrada, assaltando o pedestre Vai achando que tá certo, praticando o errado Quando o comando pegar, você vai ser finado Oi rato de favela, que só causa desgosto Seu julgamento chegou, se prepara para o coro Tudo que ele pede quer, e tudo que ele quer tem Pois os seus pais trabalham e o malandro vive bem Chega fim de semana, vira noia de lança Desrespeita todo mundo, de adulto até criança Vou passar uma mensagem pra esses adolescentes Crime não é brincadeira, é melhor ficar ciente Quando a casa cair, cê vai parar pra pensar Que sempre será família em primeiro lugar Doe e desprezo, você irá causar Arrependimento bate, a ver os seus pais chorar Aproveite a vida, com Deus e não com a sorte Tira de quem não tem, é sinal contra tuca a morte Vai! Paga de bandido, raima não sei caô Que bandido é você que só atrasa morador É a lei da favela, nego tem que respeitar Na verdade cê é um rato de celular Paga de bandido, raima não sei caô Que bandido é você que só atrasa morador É a lei da favela, nego tem que respeitar Na verdade cê é um rato de celular Caralho, é de vitripa porra, só lançamento E a lei da favela, nego tem que respeitar